Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Além Paraíba. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Trata-se de uma jovem de 23 anos de idade, moradora no bairro Jardim Paraíso, no município de Além Paraíba. Segundo informações, o padrasto da vítima saiu por volta das 3h30 da manhã para o trabalho, né? Só que o algóis, o estuprador, estava à espreita justamente esperando o seu gerro sair de casa. Quando saiu, ele pulou para dentro da residência, a jovem estava dormindo, Ele utilizou uma madeira para servir de apoio para pular o muro e adentrar na residência. Nisso, ele aproveitou que a jovem estava dormindo em seu quarto, na cama. Ele adentrou, arrancou uma faca e desferiu diversos golpes contra o peito da jovem. Para que você tenha uma ideia, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, os golpes foram tão violentos que a faca quebrou com o impacto. Vizinhos chegaram a ouvir, por volta das 4h30 da manhã, gritos de socorro da jovem. O padrasto, ao ficar sabendo dos gritos, invadiu a residência e encontrou a jovem com várias perfurações pelo corpo. O canalha, o bandido, o monstro, ainda estuprou, violentou a jovem, segundo informações. O município de Além Paraíba, a população entrou em comoção e começou a realizar buscas de caçada ao criminoso, ao vagabundo, ao monstro estuprador. A população conseguiu localizá-lo no bairro onde mora, vindo a capturá-lo. A polícia foi chamada para evitar o linchamento. Segundo a mãe da jovem, da vítima, o autor é um jovem de pré-nome, o Ellerson. Está preso e se encontra à disposição da justiça. A jovem de 23 anos permanece hospitalizada em estado grave e a gente torce que ela possa se recuperar desse crime brutal e seguir a sua vida, enquanto esse canalha tem que mofar na cadeia. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí, basta você acessar.